Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Market Tycoon. É basicamente um simulador de mercado bem legal que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje no Conhecendo o Jogo. Eu vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês conhecerem o jogo. Esse jogo tá em acesso antecipado, então ele não tá muito bem completo, mas eu curto muito jogos Tycoon, vocês sabem porque tem um gerenciamento muito legal nesses games e foi isso que me chamou a atenção nesse jogo, ok? Provavelmente eu não vou fazer série. Esse jogo ainda tá bem em fase inicial, mas eu acredito que ele tem um potencial incrível e basicamente dá pra ter um mercadinho. Então vamos lá, vamos jogar no modo sandbox. A gente pode ter dois tipos de mercado. O supermercado, que gasta R$1.900 por mês ali, tem o prédio de eletricidade e tudo mais. Esse jogo é muito administrativo, tá pessoal? Ou a gente pode começar na cidade, que tem ali um gasto bem menor e provavelmente vai ser o melhor pra gente iniciar. Beleza pessoal, começamos aqui no nosso pequeno mercado, que é apenas uma sala e aqui a gente vai fazer o nosso mercado. Porém, antes da gente começar o nosso mercado, vamos colocar uma corzinha nele, né mano? Bom, a coisa que me chamou a atenção, vou colocar um mercadinho preto com vermelho. Vocês vão curtir isso aqui, velho. A gente vai fazer uma listradinha aqui na parede, bacaninha. Beleza, vamos colocar agora o preto, deixar um negócio bacana. Agora vamos colocar uma corzinha no chão, galera. No chão é legal, olha. Tem vários tipos de cores. Eu quero que fique uma cor meio madeira assim, ó. Olha que legal, velho. Você vê que vai pintando por quadradinho aqui. A gente vai fazer esse mercado ficar bem bonitinho. Aqui é onde a gente vai trabalhar, vender e prosperar, velho. A gente abriu aqui na cidade aqui, lá do... A cidade pequena aí no interior. Então, bora começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, obviamente, colocar o caixa, mano. O caixa vai ser o carinha que vai atender a rapaziada aí, vendendo nossos maravilhosos produtos. Bom, vou colocar o caixa aqui no centro do mercado. E agora a gente vai procurar por um empregado, ou seja, alguém que vai trabalhar no caixa por 50 dilmas. Vamos lá, a gente tem 4 mil ainda, hein, galera. Temos o Robert, que tem 26 anos. Temos aqui o Matt, 29 anos. A Emily. Temos o Bill. Hum, cara, não gostei muito dessa galera, mas eu quero alguém que pague um salário menor. Ah, mas quem tem o salário maior trabalha mais, obviamente, né? Olha, eu acho que vou pegar esse aqui, que ele não tá tão caro, ele trabalha 6, né? Então ele é rápido, ele é um caixa rápido. E olha aí, Phil, você já tá aí com seu novo emprego, seja bem-vindo. Agora a gente vai colocar aqui, galera. Vamos procurar aqui, a gente vai colocar algumas outras coisas. Vamos colocar algumas prateleiras e também, obviamente, um freezer. Esse freezer aqui, ele gasta 480 watts, como vocês podem ver. Vou deixar ele aqui do lado do caixa, o caixa ficar de olho e ninguém vai roubar a salsicha. Então vamos ver aqui. Além disso, a gente vai colocar alguns racks, que são basicamente prateleiras. Vou colocar primeiro essa prateleira aqui. Como o nosso mercado tem uma pegada vermelha com preto, a gente vai fazer os racks aqui, tudo vermelho com preto. Vamos colocar aqui no cante aqui, vamos colocar uns 3. Opa, opa, não quero comprar as frutas ainda. Calma aí. Calma aí, daqui a pouco a gente vai comprar as frutas e verduras. Vamos comprar aqui mais um. Vamos colocar uma prateleira aqui. Olha, tá ficando bacana, tá ficando legal. Mano, toda hora eu clico no lugar errado. Aqui no meio, a gente vai colocar um desse aqui. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra colocar um cestão desse aqui, mano. Aqui nesse cante aqui, ó. Tipo assim, de ladinho. Só pra dar aquele... Colocar daquele jeito. Bom, aqui nesse lado aqui, a gente vai fazer essa prateleira. Pode ser aqui na parede. E aí, pera que esconder... É, basicamente esconder a cor da parede, né? Porque é uma prateleira bem grande. Só que ela é baratinha, dá pra fazer duas, galera. Eu tô com pouco dinheiro, então... Eu tenho que ir com calma, porque... A gente vai ter que administrar esse negócio aqui pra ele dar certo, mano. Vamos colocar uma prateleirinha pequena aqui também. Mas vai... Poxa, tá colocando prateleira demais. Pois é. Agora, galera, a gente tem R$1.800. E com esse dinheiro, a gente vai começar a colocar nossas coisas pra vender. Vou colocar alguns salgadinhos. E aqui também, galera, tem uma coisa que eu achei muito legal, que é a durabilidade das coisas. Por exemplo, se eu vim aqui numa fruta, vou colocar ela na prateleira, ela dura três semanas a maçã. Porém, se eu colocar no freezer, ela dura um mês e meio. Então, assim, é que nem esse abacate, ele vai durar ali sete dias. Só que se eu colocar na geladeira, dura mais. A banana é uma parada que estraga bem rápido, mas a gente vai colocar... Vamos colocar a banana, a banana é a delícia. Vamos procurar aqui algumas coisas, ó. Aqui é uma seção mais ou menos de... Aqui tem algumas bebidas enlatadas. Vamos vender um vinho, colocar um vinho aqui, mano. Ô, meu carvinho branco, que delícia, mano. Vinho branco aí dura dois anos. Vamos colocar aqui um grande... Água, né? Vamos vender água. Obviamente que a gente tem que ter água. E coloquei um ali sem querer também, droga. Tá, vamos colocar aqui alguns iogurtes. Duram três semanas dentro do freezer. Não pode ser colocado nesse tipo de geladeira. Ah, tá, tem geladeira específica pra isso, né? Tá, vamos colocar água menor também, né? Porque as pessoas compram água. As pessoas gostam do mercado comprar água, né? Tá, vamos colocar tuna aqui. Mano, eu tô muito doido. Vamos colocar aqui um rice que dura quatro anos. Esse rice, eu não sei se é um tipo de queijo ou o que que é. Vamos colocar nessa prateleira. Tem umas prateleiras específicas, tá? Tem um negócio de sopa. Tá, vamos colocar isso aqui. É só nessa prateleira aqui, né? Beleza. Precisamos de mais coisas. O que mais que as pessoas comprariam? Opa, cachorro quente. Vamos colocar cachorro quente na geladeira. Ah, tem isso aqui. Olha só, isso aqui é um tipo de... Aham. Isso aqui é bom, é tipo... Ah, mano, isso aí é delícia. Colocar suco, dois meses, tá? Suquinho, dois meses. Deixa eu ver, cabe qual prateleira. Não cabe. Ah, tá, vai caber aqui do outro lado, ó. Aê, colocar um suquinho. Galera, tá vindo nem o cliente na nossa loja. Tá, vamos colocar salgadinho. Salgadinho as pessoas gostam de comprar. Porcaria as pessoas compram. Ah, outra coisa, condimentos. Esse aqui, basicamente, são os temperos, né? Ketchup, maionese. Vou colocar um ketchup aqui. Vamos colocar uma maionese. Famosa Hellmann's. Mostarda, não. Deixa eu ver. Olha, melado. Melado a galera curte, mano. Coloca o melado aí também. Coloca aqui, ó. Blueberry. Adoro. Tá chegando nossos primeiros clientes aqui, ó. Já chegou ali. Ah, e galera, tem uma coisa que é muito legal. Que a gente pode colocar desconto pra galera, ó. Aqui mostra tudo que tá saindo da loja. E aqui mostra qual que é o preço. Se eu quiser, eu posso aumentar o preço. Quanto eu posso dar um desconto. Por exemplo, eu vou dar uns 5% de desconto. Aí, o vendedor precisa pagar 4? Ela paga 3,80. E aí, a gente ganha um pouco mais de moral com a galera, né, mano? É isso aí. Vai vendendo aí. Chegou a tia zona ali. A bruxa de 71. Mano, não é a bruxa de 71, certeza. Vamos ver lá. Tem gente chegando o caixa que é a bruxa de 71. Pô, mano. Esse PC aqui tá muito ruim. Eu comprei um PC Gamer pra trabalhar na nossa marca do mercado. Como assim, mano? Tchau, bruxa de 71. Valeu pela sua compra. Comprou vários hot dogs e gastou 9 dílmos da nossa fucking loja. Galera, eu vou colocar fruta porque é fruta da Clínica, né, mano? Bora colocar aqui. Hum, vamos colocar aqui. Isso aqui dura só 3 dias, mano. Que droga. Olha só. Temos aqui... Olha, alho. 5 meses. Alho tem que ter, mano. Alho tem que ter. A gente pode vender aqui limão. Limão dura 3 semanas. Coloca limãozinho. Delícia. A pessoa quer fazer um tererê. Deixa eu ver. Kiwi. Kiwi, marromérico. E na pessoa não compra muito. Mango. Manga. Ok. Galera, eu tô meio gripado, mas vocês não liguem, tá? Temos aqui... Olha só. Isso aqui é delícia. Abóboras. Abóboras são gostosas. E tomates, obviamente. Galera, nossa loja aqui, nosso mercadinho, tá no início ainda. Tá em fase inicial. A gente não conseguiu nem encher todos os prateleiros de dinheiro. Já acabou. Ah, e outra coisa também que eu não comentei, mas que tem como fazer, é a gente fazer um anúncio pra rapaziada que nossa loja está viva. A gente vai mandar um e-mail pras pessoas ou a gente pode mandar um... Olha só. Vamos fazer aqui um jornal por duas semanas. Um tradicional fórmula de advertir as pessoas com as novidades. Então a gente vai pagar um dinheirinho aí. A gente vai divulgar o nosso produto que o nosso mercado está bombando, que as promoções estão chegando e que as pessoas devem vir comprar. Olha, uma coisa que eu tô vendo que tá saindo bem é o vinho. O meu anúncio tá saindo bastante. E galera, esse jogo aqui, ele é bem simples. É um Tycoon muito legal, onde você tem que administrar tudo o que você vende aí no seu mercado. E cara, eu achei esse jogo bem divertido pra quem gosta de Tycoon. Eu gravei um jogo bem parecido com esse, que é o Off Tycoon, que você tem que ter uma cafeteria e nela você vai fazendo os cafés e vai vendendo pra galera. Então é o mesmo estilo de jogo, só que esse aqui leva mais pra uma pegada de mercado geral mesmo, a mercearia, né? Eu tô de olho aqui pra ver o que realmente tá saindo, o que não tá saindo, porque a gente tem que ter noção do que os nossos clientes querem, né? Olha, Blueberry vendeu bastante. Na verdade, esses doces venderam bastante. Água não vendeu quase nada, né? Mas tá ok. Ó, chegou um bombeiro agora. Quem fala que nós não alimentamos o bombeiro da cidade, mentiu. Vamos lá, meu filho, gasta muito dinheiro aí. Vamos ver o que você vai gastar aí, mano. Quatro real! Não! Tá muito parado isso aqui, mano. Vamos dar um desconto na banana. Pô, velho, nem que dá um desconto pra vender mais rápido. Ó, como a gente tem muita água nessa grande... Resetar, vendas... Vou ver, eu vou dar 10%, 15% de desconto na água. Essa aqui vai ter 5% de desconto só hoje. A tuna, mano, eu vou colocar aqui por 10% de desconto também. Esse rice aqui eu vou dar 5%. Deixa eu ver quanto que tá o desconto do ketchup. Ketchup 5%, maionese 5%, tudo 5%, delícia. Nossa, o mercado tá com várias promoções, só falta divulgar o nosso trabalho de respeito e seriedade. Mano, o pior é que tá foda, velho. Eu tô fazendo uma promoção e não vende nada. Finalmente, mais um cliente tá chegando aqui para a nossa alegria. Vamos lá, meu querido. Corre pra cá. Vem agora, entra no mercado do Chipim. Eu nem coloquei nome no meu mercado, coloquei. Acho que não. Eu vou aumentar a velocidade do game pra entrar mais pessoas na nossa loja. Estamos com várias promoções. Até a polícia, hoje eu venho bombeiro. Polícia, a gente tem moral com todo mundo. Opa, gastam 4,18. Olha só, agora se a gente vender 100 itens ou mais, a gente vai ganhar uma recompensa de 305 reais. É uma recompensa que eu não sei, vai vindo além, mas é uma recompensa bacana. E galera, eu tava lendo aqui, mano, não vendeu aqui a nossa mortadela, só vendeu coisa de cachorro quente. Aqui, galera, a gente pode fazer várias opções. A gente pode duplicar esse item, a gente pode vender, a gente pode restocar tudo para depois estar distribuindo ou movimentar. Mas eu vou deixar do jeito que tá, né, galera. E a gente tem que ter mais dinheiro para vender mais coisas, colocar mais coisas. Agora tá chegando um pedreiro aqui, mano. Pedreiro. Ah, não, eu sou dado, mano. Ô, louco, galera. Ô, louco, mano. Eu falo pra vocês aqui, nós estamos bombando. O cara comprou um monte de cereal aí, comprou um monte de coisa. Vamos ver aí, você vai comprar o que? Nossa, esse cara vai levar tudo. Esse cara vai gastar 20 conto. 20 conto, vai. 20 conto, vai. Fala pra mim que deu 20 conto. Vamos ver. Uns 20. 28. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. A galera está comprando muitas coisas. As pessoas estão saindo felizes. Olha só, eles foram embora com a sacola. Uma sacola barata que eu comprei ali na embalagem. Galera, acabei de pagar minhas contas. Já vi que eu não vou durar. Eu paguei as contas aqui, ó. Você tá acabando o estoque. Aí o caixa foi pago aqui. Aí eu paguei mais o aluguel. E negativou, velho. Negativou o treco. Tô devendo agora pra Dilma. Os impostos estão muito caros. Eu preciso que as pessoas venham comprar mais. Eu achei que tinha um cara que tinha me assaltado. Porque bem na hora eu atendi um cliente. Eu achei que tinha rolado o assalto, mas não foi. Ó, gastou 36. Gastem mais, por favor. Porque a gente tá quase recebendo a recompensa. Olha só esse cara, mano. Olha você. Estiloso, hein, meu querido. Aí tá show, hein. Comprou o vinho branco. 21 Dilmas. É isso aí. Agora a gente vai atender aqui um... Ou até um dentista. Ou sei lá se esse cara é o quê, mano. Beleza. Estamos quase chegando aos 300 contos. É esses 300 contos que vai pagar nossas contas. Porque, mano, eu não consigo pagar. Minhas contas. Eu comprei. Tanta prateleira que eu não consigo mais, mano. Não dá, não dá, galera. Eu vou vender isso aqui, velho. Vamos vender. Vamos vender pra ganhar dinheiro. Opa. Toda vez são 58 agora. Ganhamos as prateleiras fazendo uma promoção. Pô, você levou 2... 2 reais, cara. 2 dólares. Não, cara. Faz o seguinte. Comprar logo 15 coisas aí, ó. Aí, ó. Essa moça aqui vai levar tudo. Tô prevendo. Vai. Leva muita... Ah, três só, velho. Três só. Aí tá bom, tá bom. Obrigado, moça bem-vinda. Volte sempre aí. Manda noites, hashtag manda noites que já é promoção. Ó, essa tia vai comprar. Essa tia com um tênis muito doido aí vai comprar. Olha lá. Comprou vários produtos. Vários produtos. Mano, a latinha... A lata de atum tá... De atum tá acabando, velho. Também eles compraram bastante tomate. Eu tava olhando isso aí, cara. Bom, olha aí. Vendemos aí. Finalmente coletar. Yes, cara. Tem dinheiro. Tamo com o dinheiro sobrando finalmente. Bom, a gente poderia colocar algumas coisas no nosso estoque, né? Colocar, por exemplo, uns cookies. Colocar uns cookies. Não dá pra colocar cookies. Ai, que da hora. Que dá. Aí, colocamos uns cookies. Dá... Deixa eu ver. O que mais a gente pode colocar? Precisava de fruta, mano. Fruta dá muito. Pior que tem umas coisas aqui que duram bastante tempo, né? Daí daria pra ir vendendo conforme o tempo. Colocar um salgadinho aqui, ó. Não pode ser colocado aqui. Tá, coloca o salgadinho ali. E vamos colocar algumas frutas e vegetais. Cara, a vaca eu nunca vende, mano. Por que isso dura 4 dias, né? A pera dura bastante. 170. Olha só. É, se eu vender por... Se eu ganhar 20, pelo menos, eu já tá pagando, entendeu? Mas, galera. Eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do simulador de mercado com uma bela música. Olha, mano. Você vai trabalhando aqui e vê que você já tá trabalhando no meio da balada, galera. No meio da balada, que esse jogo aqui é incrível. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, que é muito importante, ajuda o canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho pra ficar atentos às novidades, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse joguinho. Bem simples, mas a pegada do jogo é essa mesmo. Esse Taikin é você, administrar seu mercadinho, ganhar seu dinheiro e dar 5% de escola. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui. E aí